Quem já tentou usar um celular para se orientar por aí deve ter notado duas coisas. Primeiro, tanto o Android quanto o iOS possuem ferramentas que são muito melhores que os aparelhos de GPS que encontramos no mercado, uma vez que a atualização dos mapas é muito rápida e dinâmica. Segundo, o consumo de bateria pelo GPS é muito alto. Por mais que o smartphone seja moderno, as restrições de tamanho vão sempre limitar algumas funções. Sua câmera pode até ser boa, mas uma câmera normal vai ser sempre melhor. O mesmo acontece com o GPS, ele funciona no smartphone, mas nunca é tão rápido e tão preciso quanto o GPS dedicado. Para compensar a falta de hardware, o smartphone acaba usando mais bateria porque processa mais a informação. Sendo assim, esse vídeo vai para aqueles que querem usar o smartphone como GPS, aproveitando todas as funções de aplicativos como Waze, Google Maps ou Navigator, ao mesmo tempo que precisam que a bateria não seja totalmente consumida nesse processo. Ele também funciona com aplicativos pagos. No meu caso, eu tenho o SIDIC instalado e vou mostrar para vocês. Para demonstrar a solução, eu vou usar um receptor GPS externo com Bluetooth da marca Hologs, modelo 1000C. Existem muitos outros no mercado com a mesma função. Eu escolhi esse por três motivos. Bateria de longa duração e do mesmo modelo usado pela Nokia, o que faz dele, dela, um modelo fácil de se encontrar no mercado. 66 canais. Isso permite que o receptor encontre sua posição muito rapidamente e com excelente precisão. E memória interna. A memória interna dele permite que ele grave o caminho que está percorrendo, independente de um smartphone estar pareado ou não. Na prática, se eu ligar o receptor e deixar ele no carro, por exemplo, no fim do dia eu vou saber exatamente por onde o carro andou, com horário, velocidade, etc. O primeiro passo é parear o receptor com o smartphone, que no meu caso eu vou usar o Samsung Galaxy S2. Vou ligar. Luzinha laranja acesa direto significa que ele está procurando o sinal de GPS. Bluetooth piscando significa que ele já está pronto para ser pareado. Eu vou colocar na janela para facilitar ele encontrar o local. Nem precisou, ele já encontrou. Está lá piscando. Com o Rolux ligado e pareado, vou abrir o aplicativo Bluetooth GPS, que vai enganar o smartphone para que ele use o sinal do receptor externo, ao invés de usar o GPS interno. Ele vai pedir para ligar o Bluetooth. Ligado o Bluetooth. Ele já vem selecionado o Rolux, porque eu já usei ele uma vez. E conecto. A gente precisa certificar que essa opção Enable Mock GPS Provider está ativa, para que o celular possa ser enganado por esse aplicativo. E aqui já dá para ver que ele já se localizou. Latitude, longitude e demais informações. Satélites, que ele está enxergando, mesmo aqui dentro do quarto. E a posição no mapa. Fechado. Ele vai lá para cima e fica lá ativo. Daqui para frente, qualquer aplicativo que precise de um sinal de GPS vai funcionar como se o GPS do smartphone estivesse ligado. E aqui você pode ver que ele está desligado. Eu vou abrir o Waze para mostrar. Está aí. Perfeito. Quem já usou o Waze sabe que no começo ele pergunta se o GPS está ligado ou não. Nesse caso ele já sabe que está ligado. Google Maps, Google Navigation vão funcionar da mesma forma. Eu vou abrir o Sideki, que é um pago. Está lá. É interessante que ele mostra até que eu estou um pouco fora da rua. Porque realmente eu estou dentro de casa. É isso. Aparelhinho não muito caro. Para quem precisa, é uma excelente solução. Obrigado por assistir. E até a próxima. E aí